Viva, sejam muito bem-vindos. É deputada à Assembleia da República pelo Partido Socialista, Círculo de Coimbra, licenciada em Organização e Gestão de Empresas, foi gestora no setor privado, foi também autarca, vereadora e presidente da Junta no Conselho de Cantanede, mas ao longo do percurso profissional. Especializou-se também na área da economia da saúde e no turismo. Está de resto a fazer um doutoramento em turismo na Universidade de Aveiro, no qual se debruça também sobre a evolução dos turistas chineses em Portugal. A convidada de hoje do TDM Entrevista é a deputada Cristina Jesus. Senhora deputada, muito obrigado por estar connosco aqui no TDM Entrevista. É inevitável, vamos começar pela situação política em Portugal. Tivemos uma crise ou uma ameaça de crise política nos últimos dias, a propósito da questão polémica da contagem do tempo de serviço dos professores. Acredita que a situação está ultrapassada? Este governo vai chegar até ao fim da legislatura? Acredito que a situação está em vias de ser resolvida. O governo português e o nosso primeiro-ministro António Costa demonstrou uma atitude enorme na responsabilidade nesta questão. ao fazer as declarações que fez, é importante referir que a medida em causa teria um impacto financeiro enorme nas contas do país. Para além disso, levantava-se uma outra questão de equidade perante os outros funcionários públicos e também perante o setor privado. E, portanto, a crise, o governo fez aquilo que tinha que fazer e, neste momento, o governo já fez o que tinha a fazer, agora está nas mãos da oposição tomar a atitude que acha que deve tomar. E a oposição, quer à esquerda, quer à direita, tem dito que esta ameaça de demissão foi, sobretudo, um gesto de teatro político. Que comentário é que lhe merece? Eu não me parece que seja um teatro político de forma alguma. Nós estamos a falar de um impacto financeiro muito grande. Ele foi contabilizado na ordem dos 600 a 800 milhões de euros e este governo quis repor rendimentos aos eleitores, conseguiu criar 340 mil postos de trabalho nesta legislatura, mas sempre tendo em conta que temos que manter as contas certas e os números do déficit são um bom exemplo disso. Mas esta medida não ia ter efeitos orçamentais nesta legislatura? Ela iria já ter efeitos, mas nós não podemos estar, de forma alguma, a comprometer o futuro com medidas que nos podiam. Nós estamos inseridos na Europa, onde temos normas para cumprir e metas a atingir e, de forma alguma, poderíamos comprometer esse caminho que foi feito e que está a ter resultados e que é para continuar. Houve, então, um recuo do PSD e do CDS, que dizem que só aprovam este diploma se ficarem contempladas normas que fazem depender esta contabilização do tempo do crescimento da economia, mas esta polémica trouxe também, permitiu recuperar algumas posições do PS nesta matéria, que iam no sentido de apoiar uma contabilização total do tempo de serviço dos professores. Há uma resolução da Assembleia da República, em Portugal, a primeira resolução de 2018, aqui é justamente nesse sentido. Não há aqui uma incoerência também do PS? Eu acho que não há incoerência. Eu, nessa altura, ainda não estava na Assembleia. De qualquer forma, o PS foi bem claro naquilo que disse e está a agir de acordo com a evolução económica que temos, irá a repor na medida em que for possível fazê-lo. Não me parece que haja nenhuma incoerência nesse sentido. Mas criou-se uma expectativa ou ajudou-se a criar uma expectativa? Ajudou-se a criar uma expectativa e a expectativa está a ser respondida de acordo com aquilo que a economia permite. Porque nós não podemos estar, de forma alguma, e volto a referir, a colocar em causa um grupo para dar resposta a um grupo de pessoas, colocar em causa tudo o resto. E aqui volto-lhe a dizer que a questão da equidade, e a equidade aqui nem é só para o setor público, também para o setor privado. É absolutamente essencial. Ninguém iria compreender se nós fôssemos apenas beneficiar um grupo específico. Ninguém iria compreender isso. Nem mesmo a oposição. Nem mesmo a oposição. E quem é que se pode culpar por esta crise política, se quisermos chamar-lhe assim? É assim. Aqui não podemos culpar-nos. Aqui podemos dizer, falar de factos. Subir responsabilidades. Quando nós falamos de factos, e iria ser aprovada uma medida na Assembleia que iria ter um impacto enorme, eu acho que aqui percebo a posição do nosso Ministro das Finanças, que tem uma grande responsabilidade em Portugal e na União Europeia, como Presidente do Eurogrupo, e portanto nós temos que saber assumir as nossas responsabilidades e os nossos compromissos, claramente. Muito bem. Vamos então avançar e falar de turismo, que é o que traz a Macau. Não veio em turismo, mas para falar de turismo. Participou na Exposição Internacional de Turismo. Teve também vários encontros relacionados com o turismo no âmbito do Fórum Macau. E como referi no início desta entrevista, está inclusivamente a trabalhar numa tese de doutoramento que tem a ver com a presença dos turistas chineses em Portugal e a evolução que tem tido. O que é que nos pode adiantar sobre este seu trabalho, que ainda está em curso, mas qual é que é o núcleo duro desta tese de doutoramento? Pronto, o núcleo duro, eu estou a fazer uma tese de doutoramento na Universidade de Aveiro, cujo tema é adaptação da oferta do turismo português ao perfil do turista chinês. E aqui, o que é relevante nesta tese é estudar o perfil do turista chinês. Que visita Portugal. E o grande objetivo é fazer um estudo aqui na China sobre esse perfil do turista chinês. E isto para quê? Para que nós possamos adaptar a nossa oferta a esse perfil. E eu, quando digo aqui adaptar, estou a pensar tanto ao nível público como ao nível privado. Pelos dados de que já dispõe nesta altura, que perfil, ainda que provisório, é que se pode traçar do turista chinês que vai a Portugal? O perfil que se pode... Nós temos um grande número de turistas chineses que nos visitam já. E este número tem tido um aumento exponencial. Eu posso lhe fornecer os dados de 2018, que foram 315 mil turistas e deixaram receitas na ordem dos 153 milhões de euros. E, portanto, isto é muito relevante. No ano anterior tinham sido 260 mil. 260 mil. E, portanto, nós estamos a falar de aumentos significativos. O perfil do turista chinês tem acompanhado também a evolução que a China tem tido. E, portanto, de início nós tínhamos um turista chinês que visitava apenas, que viajava apenas em grupo. Neste momento também já começamos a ter alguns turistas, fruto de toda a evolução da China, que falam línguas, nomeadamente o inglês, que viajam sozinhos, que usam muito os meios digitais. E, portanto, isto faz com que no turista chinês também tenhamos alguns segmentos diferentes, e não apenas um, como era há uns anos atrás, e que precisam de ser estudados e para que nós possamos adaptar a nossa oferta a estes nobres perfis e à nova China, naturalmente. Antes de continuarmos nos perfis, em termos de classe social, há cada vez mais chineses de classe média a chegar a Portugal também. Há cada vez mais chineses de classe média, inclusivamente as receitas destes turistas em Portugal, de percabe, portanto, a receita do turista chinês em Portugal é uma receita relevante. Há semelhança do que se passa no resto do mundo, eles são dos turistas que mais gastam, e, portanto, nesse sentido, é um turista muito importante para Portugal. Estamos a falar de qual é o gasto tipo médio do turista chinês em Portugal. Nós aqui, o gasto médio, nós estamos a falar na ordem e o gasto médio que inclui também as compras que fazem, portanto, as contas são feitas tendo em conta todos esses aspectos. Nós estamos a falar de cerca de 600 euros por dia, os últimos dados que eu vi. Porque este é um turista que procura também, para além da cultura, também procura compras. E, portanto, nós estamos a falar do gasto médio do turista quando se desloca ao nosso país. Era precisamente isso que lhe ia perguntar, o que é que os turistas chineses mais procuram em Portugal? Essa é a pergunta que eu espero responder com a minha tese, de uma forma global, conseguir perceber o que é que eles procuram. De qualquer forma, os dados que já temos dizem que eles procuram muito cultura, as compras também estão no seu perfil, e gostam de natureza. Isto é assim o perfil geral que procuram. Quando falam em cultura, património? Património. Cultura, património. Cultura, barro, património, sim. Exatamente. E o que é que poderá ser, no seu entender, mudado em termos de oferta turística em Portugal para conseguir atrair mais turistas chineses? O que é que poderá ser feito ao nível público, ao nível privado, sem desvirtuar a natureza do destino turístico, mas para ser mais atrativo? Bom, o turista chinês é uma cultura muito diferente, tem uma cultura muito diferente e é um país muito diferente de Portugal. E, portanto, isto, quando ele chega a Portugal, ou quando chega a Europa, tem algumas barreiras linguísticas, culturais, e é preciso que o país esteja preparado em coisas tão simples como ter pessoas que falam mandarim, para aqueles que ainda não falam inglês. Já agora, qual é o ponto de situação, nesta altura, em termos de oferta de guias turísticos para acolher estes turistas chineses? Eu não lhe posso precisar esses valores, não sei qual é, não lhe sei precisar quantas pessoas é que falam mandarim neste momento. Mas faltam? Mas faltam e nós temos que estar preparados para isso. Portanto, a questão aqui da língua também é uma questão importante. Eles esperam que acham guias turísticos no destino ou viajam em grupos que já têm guias turísticos? Uma coisa e outra. Nós temos as duas situações. Mas a barreira da língua é uma barreira importante. Como lhe disse há bocado, nós temos aqui dois segmentos. Os mais jovens, e que já falam inglês, já não têm essa questão. Agora, os outros, essa ainda é uma questão. E depois há outras questões, como, por exemplo, os hotéis estarem minimamente adaptados, terem uma alimentação, por exemplo, que vá de encontro, de alguma forma, aos seus hábitos alimentares, uma coisa tão simples como ter chá no hotel. Estou-lhe a falar de coisas muito simples e que seriam, às vezes são pequenas coisas, mas que podem fazer toda a diferença para quem nos visita. Portanto, o número de turistas chineses a visitar Portugal disparou, nos últimos anos, pode-se dizer. Isto também não aconteceu por acaso e tem a ver também com uma ação muito firme nas plataformas digitais, na internet chinesa, por parte também do setor público de Portugal, que apostou nesse sentido e a aposta tem-se revelado um sucesso. Sim, sim. As campanhas que foram feitas cá, junto na China, têm tido muito sucesso e penso também o facto de nós termos outros investimentos feitos, não no turismo, também levam que Portugal cada vez e de haver cada vez mais investidores chineses em Portugal e cada vez mais portugueses investidos na China, estas trocas entre os dois países também têm sido essenciais na divulgação do país, nós estamos a falar na divulgação do país e, portanto, também têm tido o seu efeito, naturalmente. No ano passado, houve um pequeno aumento do número total de turistas que visitaram o país, ainda assim foi um valor recorde, 12,7 milhões de turistas, mas houve turistas de várias proveniências que tiveram uma quebra, ao passo que o número de turistas chineses continua a aumentar muito significativamente. Ou seja, se não tivesse sido os turistas chineses, no ano passado não se tinha batido recorde nenhum. Bom, nós temos aqui, a nossa procura de turismo em Portugal está sendo essencialmente em quatro mercados, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Espanha. agora com a questão do Brexit, é uma questão pertinente e Portugal, apesar de estar ainda em algum impasse, poderá ter algum reflexo no turismo em Portugal. E, portanto, é importante para Portugal diversificar os mercados de procura. E aí, outros países como o Brasil, que já ocupa o quinto lugar neste ranking que eu lhe estou a dizer, o Brasil já está em quinto lugar, e temos outros países como o Canadá, os Estados Unidos e a China, ainda não tanto com a mesma relevância destes, mas que já está a tomar o seu lugar. Em que lugar é que está? Eu penso que está a partir do décimo lugar, não lhe posso precisar porque depois depende se é mais... Eles visitam mais Lisboa e o Norte, isso é claro nas... Mas Portugal precisa muito diversificar nos mercados de procura e, portanto, o turista chinês pode ser aqui ter um papel muito importante nessa diversificação da procura. É preciso também reforçar a questão das ligações aéreas, já existem ligações ligações aéreas, mas não acontecem durante todo o ano, é só durante alguns meses, meses de época alta, digamos assim. Isso também é um aspecto importante para que estes números continuem a subir. Sim, as ligações aéreas é uma questão absolutamente essencial. Nós já tivemos uma ligação, depois teve que ser interrompida e vai ser retomada, portanto, e essa ligação vai ser retomada e essa ligação é absolutamente decisiva neste processo. Naturalmente, para nós termos mais turistas chineses, se tivermos ligações aéreas, esse processo vai ser fortalecido de uma forma muito relevante. Mas se foi descontinuada durante algum tempo essa ligação, é porque também não correspondia às expectativas da operadora? Pois, eu não sei porque é que foi descontinuada, provavelmente terá que ser redefinida em outros termos e que de forma que, naturalmente, nós só temos rotas aéreas se elas forem rentáveis e, portanto, eu acho que com as ligações económicas entre Portugal e a China serem cada vez maiores, não só no setor do turismo, mas noutros, também faz com que cada vez mais pessoas circulem e, portanto, tudo isso seria importante para que uma companhia aérea, para que, para uma companhia aérea, seja rentável ter essa exploração. Há pouco acabámos por não aprofundar em termos de interesses dos turistas chineses, em termos de património, por exemplo, o que é que mais procuram? Eles procuram, o que eles mais visitam é a zona de Lisboa, porque provavelmente também é o que mais conhecem, e também a zona norte, porque é onde nós temos mais património. Agora, eu acho que também haverá muito, muito mais para lhes oferecer e para lhes dar a conhecer ainda, mas isso é todo um trabalho que tem que ser feito. Há alguns dados que apontam também para uma subida de turistas chineses a visitar o Alentejo. Há também, eles já têm um peso grande na região do Alentejo. Há aqui uma outra questão que eu não referi, mas também é importante para este turista, que é a questão da gastronomia. Também é um valor que eles apreciam muito e na qual Portugal, de facto, nós temos uma gastronomia vastíssima, rica, muito boa, e que Portugal pode promover também esse produto como produto para o turista chinês. E é um produto que faz sucesso durante o público chinês, porque os gostos são muito diferentes. Os gostos são muito diferentes, mas o feedback que nós temos é que para quem já provou o nosso peixe ou o nosso marisco ou outras iguarias, ficou muito agradado com aquilo que provou. Para além disso, temos ainda a questão dos vinhos. O turista chinês cada vez mais aprecia o vinho e gosta de vinho, e nós aí temos uma oferta enorme, inclusivamente o enoturismo, que cada vez temos, está mais estruturado e temos uma oferta muito mais qualificada, e também pode ser aqui um segmento interessante para este tipo de turista, claramente. Quando se fala deste aumento de turistas em Portugal, chineses, mas não só, fala-se também das questões menos positivas, que têm a ver com a descaracterização de alguns bairros históricos, nomeadamente em Lisboa e no Porto, o despejo de algumas populações, de alguns moradores nestes locais. Como é que olha para estas questões? O poder autárquico já tomou algumas medidas para pôr travão a alguns destes efeitos mais nefastos, nomeadamente pôs um travão no número de habitações, alojamento local em Lisboa. Como é que olha para este fenómeno e para este lado menos positivo de uma coisa que à partida seria positiva, que é o aumento do número de turistas? O crescimento do turismo e o crescimento de todos os meios digitais veio trazer novas realidades para o turismo. O alojamento local vem no seguimento destas novas realidades. Nós passamos a ter Airbnb, passamos a ter o booking e tudo isto mudou o panorama do turismo em Portugal e nos outros países. naturalmente criou muitos negócios, criou muita dinâmica, criou muito emprego e isso é tudo muito positivo, mas também trouxe algumas coisas menos boas, de facto. Como disse bem, o poder autárquico é que tem a capacidade, é que tem a competência para resolver esse problema e já está a fazê-lo e bem onde tem que ser feito, como há semelhança de outros países, Barcelona já o fez também, por exemplo. e portanto o turismo é uma coisa boa, primeiro é importante ter turistas, muito bom, foi muito bom para a economia, 8% do nosso PIB já vem do turismo, mais de 50% das nossas exportações vêm do turismo, isto é muito relevante, a criação de emprego nos 340 mil postos de trabalho, muitos vieram do turismo e portanto isto é muito, muito relevante. Agora, essa questão é uma questão que existe, tem que ser resolvida, naturalmente, e o poder competente para resolver, que é o poder autárquico que já o está a fazer. Estes problemas põem-se também noutros locais para além de Lisboa e do Porto, por exemplo em Coimbra, eleita pelo círculo de Coimbra, é uma questão que se veio também? Não, até agora nós não tínhamos tido esse problema, o problema centra-se mais essencialmente em Lisboa e também no Porto, mas que eu tenha conhecimento dos outros sítios ainda não têm esse... Mas as medidas que foram tomadas têm sido eficazes em Lisboa, por exemplo? As medidas que foram tomadas são eficazes, porque não permitem que não fazem-lhe um travão e não deixam que mais... E eu acho que têm que ser continuamente avaliadas, nós temos que continuamente avaliar essas medidas e se for preciso mais tomar, e elas estão a ser tomadas. Um dos temas em cima da mesa nesta altura aqui em Macau, na área do turismo, tem a ver com a criação de uma taxa de turismo que já é aplicada em muitas cidades do mundo, em muitos países. Em Lisboa, por exemplo, cobra-se 2 euros por cada dormida. como é que olha para este tipo de taxas? Eu acho que estas taxas têm a ser definidas, podem ser definidas, desde que depois essas receitas também sejam aplicadas. É assim, nós temos mais turismo numa cidade, naturalmente, tem muito mais custos de logística todos, desde a limpeza, a lixa, tudo o que se faz. E, portanto, essas receitas serem utilizadas em benefício de todas as infraestruturas da cidade, eu não me choque muito isso, até porque, como disse bem, é uma prática, hoje, quase todos os sítios onde vamos é uma prática corrente. E, portanto, desde que isso seja em benefício, e nós também não nos podemos esquecer que, além dos turistas, temos residentes e, portanto, temos que cuidar de todas as infraestruturas que os residentes também utilizam, não só dos turistas. E, portanto, tudo o que contribua para melhorar as infraestruturas e tudo onde nós vivemos, eu acho que sim. Ou seja, não se põe a questão de pôr em causa a competitividade do mercado turístico, uma vez que é uma situação comum. É uma situação comum e se nós olhamos para o caso português, com essas taxas, não houve nenhuma diminuição, pelo contrário, nós tivemos 20% para aumentar o número de turistas e, portanto, isso até agora não teve nenhuma relevância. Como disse há pouco, esteve também numa iniciativa do Fórum Macau relacionada com o turismo, perguntava-lhe a que medida é que o Fórum Macau pode ajudar Portugal a acolher mais turistas chineses nesta área, e que caminhos é que se podem antever em termos de cooperação? O Fórum Macau pode ter aqui um papel fundamental como plataforma para as ligações entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa. Neste evento onde estive, este é para além de Portugal, sete países de língua oficial portuguesa. Nós temos aqui um património enorme comum, a língua, a cultura, e será interessante que haja uma oferta que englobe estes oito países, Portugal e mais sete, e os sete palopes, e que pode dar uma oferta muito diversificada para os turistas chineses. Há bocado falavam nas ligações aéreas, é importante referir que Portugal tem ligação, se nós tivermos uma ligação da China a Portugal, Portugal tem ligação a todos os países da África, e portanto seria viável fazer pacotes turísticos que dessem uma oferta diversificada e estruturada para os turistas chineses. Existem já vários projetos de investimento, nomeadamente na área de turismo, em alguns destes países lusófonos, investimentos chineses, como é que sentiu o pulsar desta colaboração com, nomeadamente o SPALOP e China? É assim, já existem alguns grandes investimentos, nomeadamente em Cabo Verde, um grande investimento chinês e eu acho que este evento que tivemos aqui permitiu fortalecer as relações entre Portugal e os SPALOPs e isso é absolutamente importante. Daqui sair um reforço de dizer nós somos um mercado e temos o Brasil, não nos podemos esquecer do Brasil, nós somos um mercado de 230 milhões de pessoas e portanto nós todos e muito diversos, embora tenhamos muita coisa que nos une, a cultura, a língua, também temos uma grande diversidade para oferecer e portanto daqui pode sair bons produtos para oferecer ao turismo chinês claramente. Mas do ponto de vista precisamente por causa dessa diversidade que pode ser boa no sentido e não tão boa no outro, ou seja, em termos de promoção de um produto turístico tem que haver uma identidade, uma marca, até que ponto é que é execuível promover estes países em conjunto? Esse foi o nosso grande desafio aqui neste fórum e percebemos que nós conseguimos fazer esse produto todos juntos e isto também fortaleceu muito a nossa relação estar aqui e o fórum aqui pode ter um papel absolutamente essencial. É assim, o fórum e Macau é uma plataforma claramente de ligação entre os países de língua portuguesa e a China, claramente, e esse papel é absolutamente essencial. É absolutamente o fator unificador. A língua e a cultura são fatores unificadores muito importantes e que se podem complementar porque nós, um turista chinês que vai daqui para fazer uma viagem imagino de duas semanas pode perfeitamente fazer uma paragem em Lisboa, pode ir a São Tomé, pode ir a Aquiné e pode ter aqui um pacote muito interessante de oferta. E é curioso verificar que portanto o turismo tem tido esta evolução em termos de peso na economia de Portugal interessante e são vários os países para além de Portugal no contexto da lusofonia que olham para o turismo também como um setor chave para o desenvolvimento. E se percebeu-se perfeitamente e vem em Portugal como um país que os pode ajudar imenso e portanto por isso é que eu lhe digo o joito de cooperar com a ajuda de Portugal aqui pode ter um papel muito, muito importante. Muito importante. E o Fórum Macau aqui deve ser aqui o dinamizador até porque nós temos aqui representantes no Fórum Macau dos vários países deve ser um dinamizador destas políticas. Mas ficou alguma iniciativa concreta agendada porque o Fórum é acusado muitas vezes de ser demasiado lento nas decisões de aprovar poucos projetos ficou com essa perceção também? Bom, eu fiquei com a perceção que há aqui vários projetos que podem um deles é a ligação entre universidades que pode ser feita nomeadamente na investigação científica e isso vai ser feito provavelmente já este ano a ligação entre universidades portuguesas e aqui Macau. Para além disso há outros projetos que ficaram ali equacionados na área da formação mesmo não de nível universitário na área Em específico esta questão do turismo Do turismo mesmo nós temos alguns foram-lhe feitos vários projetos nomeadamente no desenvolvimento de pacotes turísticos para dos países de língua oficial portuguesa para a China e isto ficou o projeto ficou já numa fase embrionária mas que queremos implementar eu acho que agora o grande desafio de facto é nós conseguirmos implementar esses projetos e eu acho que aqui o Fórum pode ter um papel muito muito importante e dar continuidade também a estes projetos eles foram aqui desenvolvidos foram discutidos percebeu-se o potencial agora há que os implementar de facto e eu acho que isso pode perfeitamente ser feito E quando é que poderá ser feito? Agora tem que ser feito a partir de agora e em colaboração com o Fórum e com os países implementá-los e desenvolvê-los naturalmente Mas ainda este ano poderá haver novidades? Ainda este ano poderá haver novidades eu acho que a nível de ensino como lhe disse provavelmente esses vão ser os primeiros a ser assinados esses protocolos a outros níveis eu acho que podem perfeitamente ser feitos haja vontade de todas as partes envolvidas em fazê-lo e eu pareceu-me daquilo que fui vendo durante estas duas semanas que há muita vontade de entre os países de língua portuguesa e Macau serem feitos os projetos foi-nos apresentado também aqui um projeto muito importante que é a Grande Bahia que foi apresentada há relativamente pouco tempo e que pode ser é um projeto que envolve 11 cidades chinesas aqui próximas entre 80 a 100 milhões de pessoas e eu acho que este universo poderá ser muito interessante para que os países de língua portuguesa estes oito países volta a dizer Portugal e os sete palopos possam desenvolver na área do turismo ou até noutras áreas parcerias com esta com esta Grande Bahia e isso seria muito interessante porque tenha um público bem definido e aqui nesta relação com o projeto da Grande Bahia entre os países de língua portuguesa e o projeto da Grande Bahia Macau e o Fórum Macau poderão ter um papel decisivo no desenvolvimento e implementação desses projetos e tem aqui esta âncora que é Macau e tem aqui esta âncora que é Macau que é fundamental e portanto eu acho que Portugal e os palopos só devem aproveitar essa oportunidade é que acho que nem devem fazer outra coisa mesmo portanto porque é uma grande oportunidade e Macau aqui é a peça-chave para desenvolver estes projetos Estamos a chegar à reta final desta entrevista esta sua passagem por Macau coincidiu também com a visita do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa do que viu e ouviu e esteve na residência consular que o balanço é que faz desta visita o que é que fica desta visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Macau Eu acho que o balanço é muito positivo bem claramente reforçar as relações entre Portugal e a República Popular da China nós tínhamos tido a visita do Presidente chinês a Portugal Xi Jinping em dezembro de 2018 foi muito importante a visita dele a Portugal foram assinados 17 acordos nas mais variadas áreas acordos de cooperação inclusivamente no turismo falamos aqui de turismo e esta visita do Presidente português veio reforçar essa cooperação trouxe vários membros trouxe dois ministros um secretário de Estado trouxe empresários trouxe deputados e portanto eu acho que é um culminar de todo este caminho que nós temos vindo a fazer e que dará muitos frutos com certeza eu acho que para as relações entre Portugal e a República Popular da China Senhora Deputada Cristina Jesus muito obrigado por ter vindo ao TDM entrevista Muito obrigada eu que agradeço a oportunidade muito obrigada Nós voltamos na próxima semana contamos consigo até lá Tchau 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 Tchau